Eu queria agradecer a vocês pela disponibilidade de me aguardar, eu estou vindo de Teresina, passei três dias corridos em Teresina, saí atrasado, porque a gente quando assume um propósito, a gente sabe que tem que viver alguns processos, a gente tem que ter discernimento, Deus na frente, para poder conduzir os processos da melhor maneira possível. Me atrasei para chegar em Luiz Suí, de modo que quando a gente vem em uma casa como a sua, ô Juca, eu fico realmente muito orgulhoso pelo convite de vocês, porque quando a gente abre a casa da gente para alguém, a gente abre o coração, abre a disponibilidade e ninguém é obrigado a isso, são pessoas que fazem isso de maneira gratuita, de maneira de disposição e eu sou muito grato a Deus por pessoas como você. E por falar em Deus, eu tenho sentido cada vez mais a presença de Ele lá perto de mim, quem me diga que se assusta com a minha paciência, como é que eu tenho que conduzir tantos processos de maneira calma e tranquila, eu digo, seguindo Deus, quem anda no caminho da verdade, jamais entrará no mundo escuro. Então, esse é o caminho, eu não poderia falar sem agradecer a Dona Marlene, a Dona Marlene é a pessoa que faz parte das nossas vidas, a Dona Marlene é a pessoa que merece todo o reconhecimento de estar aqui, por isso que eu não desmarquei, não desmarcaria, nem que eu chegasse atrasado em uma hora, como eu cheguei em duas horas, mas pelo respeito que eu tenho à senhora, pela confiança que eu tenho na senhora, a sua família vem provando cada dia que se passa essa integridade, essas pessoas de boa fé, e a gente precisa de pessoas como você nessa caminhada, né? Porque é uma caminhada que a gente sabe que não é fácil, a gente vem ladeado de boas pessoas, mas a gente sabe que quanto mais pessoas boas estiverem no processo, as coisas tendem a ficar cada vez melhores, com mais verdade, e é isso, é essa a mensagem que eu trago a vocês. Agradecer a todos, né, os pré-candidatos que estão aqui, o meu amigo Cobra Xol que está sempre filmando, eu não posso deixar de citá-lo, quem tem mais pré-candidatos aqui tem o Raiká, que em toda reunião tem feito todo o esforço para ir, e o que eu agradeço muito a ele, o Ouro Lusui, para todos e por tudo. Muito obrigado, vamos para frente! O Ouro Lusui, eu queria pedir a vocês, os meninos que andam, né, com parte dos dons da casa, mas o pessoal que anda comigo, convidar que a gente saísse daqui em direção à casa do Marquisão, porque ele está lá nos espalhados, três e sete dias, a dona Marlene não, porque a dona Marlene é de casa, a pessoa que é mais maleável nesse aspecto, mas agradecei, Juca, obrigado, está aí meu voto, gratidão a você, vê, você já me conhece, não é de hoje não, é de muitos anos, essa aqui também, acho que nós ajudamos a cuidar de mim, dois dias nós ajudamos, aqui ó, aqui, olha aí ó, olha aqui ó, essa daqui cuidou de mim por vários, vai na casa do Afonso, eu não esqueço de quem faz a mão para mim não, então assim, cadê ela mesmo? O Néstico, a Maniola, cuida de mim, essa daqui Deus cuida, mas enfim, no três vai, um, dois, três, XAM! Cobra Choca, a lente nervosa do município de Uruçuí,